Onde tem sanfona 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 pode crer que tem forró Onde tem mulher e homem não quer ficar só Onde tem sanfona pode crer que tem forró Onde tem mulher e homem não quer ficar só Onde tem batuque, tem turite, tem pandeiro O chupode, sofoneiro, quero ver levantar pó Onde tem sanfona pode crer que tem forró Onde tem sanfona pode crer que tem forró Onde tem mulher e homem não quer ficar só O chupodeiro toma um gole, o chupode deu um nó Com uma caixa saboa faz suar o paletó E as meninas com um lenço pra enxugar o suor Onde tem sanfona pode crer que tem forró Onde tem mulher e homem não quer ficar só Onde tem sanfona pode crer que tem forró Onde tem mulher e homem não quer ficar só